Música Histórias não contadas Episódio A Batalha em Trevamata As trompas eram ouvidas por toda a região élfica de Trevamata. Os moradores das cabanas e árvores na floresta estavam sendo convocados. Chegara a hora de abandonar seus lares e refugiarem-se nos salões do rei Thranduil. Os orques, vindos de Dol Guldur, mais os orques vindos das montanhas nevoentas, venciam a resistência dos elfos nas fronteiras e ganhavam cada vez mais terreno. E eles não estavam sozinhos. As aranhas, mantidas sob controle por tanto tempo pelos guerreiros do reino da floresta, voltavam agora com força redobrada. Largues parejavam o chão, sedentos pela carne de seus inimigos. Mas além deles, Sauron dispôs uma força que fora pouco usada nas batalhas em campo aberto. No entanto, naquela região de floresta, sombria e traiçoeira, eles eram a arma perfeita. Andando, às vezes em pé, às vezes em quatro patas, de estatura maior que a dos orques, vinham os lobisomens. Uivando em meio à escuridão das árvores, trazendo com eles medo, pavor e morte. Mas os elfos do reino da floresta não recuavam diante das viz criaturas. Lutavam bravamente e muitos já haviam tombado na batalha, de ambos os lados. Agora, resistiam e recuavam, dando o máximo de tempo para que o povo fugisse para as cavernas. E para que nas câmaras profundas, o exército, que permanecera nos salões do rei, pudesse se preparar para a batalha final. Numa das câmaras, ao lado da sala de armas, Thranduil colocava sua armadura, ajudado por mais dois elfos. Anael entrou na sala, trazendo uma espada e uma lança. Vossa espada e vossa lança foram devidamente afiadas, meu rei. Disse Anael, fazendo uma reverência e estendendo-as a Thranduil. — Que ela seja instrumento de terror e morte para os inimigos! — falou um dos elfos ajudantes, com o coração inflamado. — Que assim seja. Mas confesso que não me importem demasia com os grandes feitos que minhas armas vierem a fazer. Contanto que elas me ajudem a salvar o meu povo e a libertar a floresta. — Respondeu o rei Thranduil, pegando as armas das mãos de Anael e prendendo-as à sua armadura. — Vão agora, preparem-se para a batalha. Logo as hostes do inimigo estarão às portas. Ordenou o rei. Os dois ajudantes saíram, mas Anael parou no meio do caminho, pois Thranduil o chamou de volta. — Nenhuma notícia de Légolas, meu filho? — Não, meu rei. Apenas rumores de que a guerra se estende do sul ao norte. Daen e Brand resistem diante do povo do leste na montanha. E um grande exército sitia a cidade branca do reino dos homens. Nada se sabe do príncipe. Terminou Anael com tristeza. — Ele ainda vive. Eu o sinto em meu espírito. Mas ele não pode vir até nós. Nem nós podemos ir até ele. Gostaria de, pelo menos, saber onde e como ele está antes do fim. Mas de uma forma ou outra nos reencontraremos. Quer seja sob as árvores em Vitória ou nos palácios de Mandos pelos braços da morte. Disse o rei. — Não há esperança de ajuda do povo dos Galadrim? — Perguntou Anael. — Não. A senhora Galadriel me visitou em pensamentos. E eles resistem, assim como nós. Venceram o primeiro ataque. E se preparam para o segundo. Pois as forças inimigas já o cercam novamente. — Então, estamos sozinhos. — Concluiu tristemente Anael. — A força do reino da floresta será agora testada. Por isso, não te entregues ao desespero e ao medo, Anael. Assim, te enfraqueces e fortaleces o inimigo. Se tivermos de cair, cairemos. Mas lutaremos até nossas forças derradeiras. — Agora vai. Coloca tua armadura e veste-te de coragem. Hoje será a vez de nossos inimigos conhecerem o medo e a derrota. Anael fez uma reverência e saiu com passos firmes. Inspirado pelas palavras de seu amado rei. O dia estava amanhecendo, mas nenhuma luz passou entre as árvores. O céu continuava escuro, tornando a visão dentro de treva-mata ainda mais difícil. No entanto, os elfos do reino da floresta tinham visão aguçada. E mesmo naquela escuridão, conseguiam ver um roedor que se esgueirava entre os galhos. A floresta estava quieta, como se esperasse. E o som do rio da floresta, correndo para o norte, parecia uma canção triste e fúnebre naquele lugar. As hostes dos guerreiros do reino da floresta estavam dispostas nas árvores, em formação no chão, à frente e na margem sul do rio. Suas armaduras de um dourado pálido se misturavam ao verde e marrom das árvores. No pórtico de entrada das cavernas, uma grande resistência manteria o inimigo longe do portão principal, já selado pelo rei. Thranduil, com sua guarda pessoal, que era formada pelos mais valentes e fortes guerreiros da floresta, estava diante da ponte. Se o inimigo quisesse tomar as cavernas, ele teria que passar pelo rei. Thranduil olhava fixamente a floresta escura diante dele. Não havia medo em seus olhos, pois ele já havia lutado em duas grandes batalhas e aprendido muito com elas. Recebeu amargas lições na batalha da Última Aliança, onde perdeu seu pai e muitos amigos. Mais tarde, lutou na batalha dos cinco exércitos, onde novamente presenciou a morte de muitos do seu povo, mas mesmo diante das duras perdas, a vitória foi alcançada nas duas batalhas, e Thranduil esperava que a vitória estivesse do seu lado mais uma vez. Numa ação repentina, Thranduil desembanhou a espada, e os guerreiros seguiram seu exemplo. Flechas foram encaixadas nos arcos, prontas para serem lançadas, e todos os olhos estavam atentos, fixos na escuridão. Uivos distantes ecoaram entre os troncos, e logo o clamor da batalha recuada dos guerreiros defensores também podia ser ouvido. A trompa foi tocada, e as hostes que aguardavam saíram para o combate, ajudando o exército que recuava. Enormes aranhas saltavam entre os galhos, e subiam pelos troncos, atacando os elfos que lá faziam a defesa. Muitas eram mortas com flechas certeiras e fatais, outras entravam em luta corporal com os defensores. Desse modo, o chão se encheu de aranhas e elfos mortos. Feroz também era a batalha contra os wargs, que eram cercados pelos elfos, e mortos por lanças rápidas e espadas usadas sem misericórdia. Todavia, alguns venciam o cerco, estraçalhando os bravos guerreiros, que tombavam diante das bocarras ferozes. Os orques caíam um após o outro, mas logo mais orques tomavam seu lugar, erguendo suas armas com selvagem desespero. Assim, o verde da era se misturava ao vermelho e negro do sangue dos combatentes, e a batalha era cruel e furiosa. Mas de todos os inimigos, nenhum era tão desafiador quanto os lobisomens. Eles eram fortes, rápidos e implacáveis, e com muita dificuldade, os elfos os mantinham no lado sul do rio. Um deles, depois de cercado e atingido por incessantes golpes de espada e lança, tombou nas águas, que rugiam caudalosamente, mais abaixo da ponte. A correnteza já levava inúmeros orques e elfos, que tombavam à beira do rio, diante das muralhas de pedra das cavernas. Randuil mantinha sua posição, e nenhum inimigo, orque, aranha ou argi, conseguia passar por ele. Foi então que, em meio à loucura da batalha, o maior de todos os lobisomens atacou o rei. Randuil foi jogado com força contra o tronco de uma das árvores, que estava ao lado da ponte. O rei ficou atordoado com o impacto, mas sua reação foi rápida o suficiente para rolar e se desviar das garras do grande inimigo, que cortaram fundo o tronco da árvore, onde instantes antes estava o rei. Randuil se recuperou e se levantou rapidamente, correndo em direção à fera, com a espada preparada para o golpe. Mas a fera também era rápida, e virando-se agilmente, saltou sobre ele, atacando-o pelo outro lado. Dessa vez, a fera conseguiu rasgar a armadura do rei, e o sangue vermelho começou a pingar de suas costas. No entanto, o lobisomem não conseguiu dar o segundo golpe, pois o rei, mesmo ferido, saltou novamente, surpreendendo seu inimigo, e desferindo um golpe profundo, no lado da grande fera que o envou, caindo de joelhos. Randuil, então, com toda a força que lhe restava, ergueu novamente a espada, e decapitou o grande lobisomem. Seu feito trouxe grande temor aos inimigos, pois aquela fera, era um dos grandes campeões de Sauron, mandado por ele, como uma vez ele mandara outra fera, contra Finrod Felagor, nos calabouços de Thor Sirion, e como outrora, seu valente, fora derrotado. O rei foi levado para as cavernas, e lá eles trataram e enfaixaram suas feridas, Tranduil, não acatando os conselhos dos elfos curandeiros, exigiu que lhe trouxessem outra armadura, e voltou à batalha. A força e coragem do rei, que voltara com renovado vigor, inspirava os guerreiros da floresta, a resistirem diante da força avassaladora, que os tentava esmagar diante da ponte. Longa foi aquela batalha, em meio à escuridão da floresta, com ondas e ondas de atacantes. Mas os guerreiros suportaram, e depois de um dia inteiro, e boa parte da noite, na alta madrugada, a ponte ainda não havia sido tomada. Tranduil mandou tocar novamente a trompa, e um último e grande contra-ataque foi executado. Tamanha foi a fúria do rei, e dos que o seguiam, que o inimigo não pôde resistir. Dessa vez, ele não apenas recuou, mas fugiu em debandada para o sul. Vendo-se incapaz de vencer os elfos silvestres de Treva-mata. No entanto, como um último trunfo, os orques lançaram fogo nas árvores, depois do rio encantado. Que eles queimem com sua floresta, diziam eles. Os orques protegeriam a região sul do fogo, e o norte poderia queimar. Sua desolação seria um presente de guerra para Sauron. Foi assim, que depois da longa batalha contra Mordor, eles tiveram que lutar contra o fogo. E tão dura foi essa batalha quanto a anterior. Belas árvores queimavam, e os guerreiros, cansados e feridos, lutavam contra as chamas que se espalhavam. Mas a ajuda veio das cavernas, e o povo que estava lá, tomou a frente no combate. Então, com força e velocidade redobrada, guerreiros e elfos silvestres, venceram também a batalha contra o fogo, enquanto os feridos eram tratados pelos curandeiros. Quando a tênue e claridade de um dia escuro os lembrava que um novo dia nascia, as últimas brasas foram extinguidas. Agora, as cinzas subiam com a brisa, caindo como chuva fúnebre sobre o rio, levando a morte embora em suas águas. Naquele mesmo dia, em que os elfos do Reino da Floresta enfrentavam as forças inimigas sob as árvores, diante da ponte, um segundo ataque sobreveio aos elfos de Lothlórien. E mais uma vez, a força de Celeborn e o poder de Galadriel repeliram o inimigo. Aquele havia sido dia 15 de março, onde os elfos mais uma vez prevaleceram contra as forças de Sauron. No entanto, as forças de Dol Guldur eram fortes, agora lideradas por três grandes Maiar, vestidos na forma de grandes e teríveis orques. Eles comandavam um exército poderoso de wargs, lobisomens, aranhas e orques menores, vindos das montanhas nevoentas. Mesmo com as grandes baixas que tiveram nos ataques feitos a Lothlórien e ao Reino da Floresta, eles ainda tinham forças suficientes para reverter a situação. Cada ataque enfraquecia mais os elfos, e por fim eles seriam derrotados. Os comandantes malignos de Dol Guldur escolheram direcionar sua força contra Lothlórien. O poder da Feiticeira da Floresta precisava ser subjugado. Sete dias depois, no dia 22 de março, um terceiro ataque veio sobre Lórien, levando várias vidas de elfos e trazendo grande dano às bordas da Floresta Dourada. No entanto, o poder da Senhora Galadriel e a bravura de Celeborn e de seus guerreiros fizeram o inimigo recuar para o outro lado do rio uma terceira vez. Todavia, não houve qualquer comemoração entre os troncos cinzentos dos Melir. Galadriel e Celeborn sabiam que seu tempo estava se esgotando e não poderiam resistir assim para sempre. Mas no dia 25 de março, o improvável aconteceu, e Galadriel viu a sombra serguer e passar para o vazio. O anel fora destruído e Sauron se fora com ele. Galadriel sentia que o poder do anel Nenia, feito porque ela é Brimbor, aos poucos se esvaia também, como uma ampulheta escoando lentamente sua areia. Ela não sabia quanto do poder lhe restava ou por quanto tempo ela ainda manteria esse poder em suas mãos, mas decidiu usá-lo uma última vez. Antes que o inimigo viesse novamente sobre eles e ela não os pudesse mais repelir. Chegara a hora de Lothloren contra-atacar e expurgar de uma vez por todas o inimigo de suas terras. Seu destino seria selado em Dol Guldur, quer fosse para sua vitória ou para sua ruína. Foi assim que no amanhecer do dia 28 de março, uma hoste de barcos cinzentos, levando o exército élfico, o Sr. Celeborn e a Sra. Galadriel, atravessou o Anduin. E assim, os elfos se embranharam na floresta escura do outro lado do rio. Os inimigos viram sua aproximação e se prepararam. Sauron pode ter caído, mas os orques Maiar que ali estavam manteriam a fortaleza, esmagando os elfos como insetos. Quando o exército de Lórien se aproximou de Dol Guldur, o silêncio reinava e o lugar parecia deserto. Mas nuvens cinzentas e escuras cobriam o céu sobre a fortaleza. O poder maligno dos orques Maiar mantinha a luz à distância, facilitando a movimentação de suas tropas, nas profundezas das rochas e das árvores sombrias. Um grito ecoou em meio àquele dia escuro. Era o grito do grande orque. Então, as hostes de Dol Guldur se revelaram e atacaram. Os elfos silvestres sentiram um medo súbito, vindo do poder maligno que sustentava a fortaleza e emanava dos grandes orques. Aquele poder enchia a mente dos elfos de terror. A parte do exército, formada pelos elfos Noldorin, resistia um pouco mais. No entanto, a malignidade naquele lugar era poderosa e sufocante. A voz de comando de Celeborn ecoou em meio aos gritos de terror, ampliada por outro tipo de poder, que repelia o medo. Com as palavras de Celeborn, os guerreiros de Lórien recobraram a coragem e o ânimo, indo de encontro ao inimigo, que corria furioso na direção deles. Os arcos dos Galadrim, longos e robustos, feitos com cordas de hitline e cabelos élficos, cantavam no ar, disparados em sincronia, fazendo muitos inimigos tombarem em sua corrida sob as árvores. Celeborn, nas fileiras mais à frente, rompia as defesas inimigas. Haldir e outros guerreiros os seguiam de perto. Nem aranhas, nem wargues, nem mesmo os terríveis lubisomens conseguiam parar os elfos de Lórien. — Abra um caminho! gritou Celeborn para os elfos em meio à batalha. — Precisamos chegar mais perto das muralhas! Mas os líderes malignos daquela fortaleza não permitiriam que aquilo acontecesse. reuniram todo o seu poder, criando uma grande barreira invisível, a qual os elfos não conseguiam atravessar. As feras e orques, com seus gritos horredos, comemoravam a sua vantagem. Foi então que Galadriel se revelou, bela e majestosa. Seus cabelos estavam presos, como ela usava em Valinor. Vestia sua armadura, mas sua espada estava embainhada, presa à cintura. Suas mãos estavam erguidas, e seus olhos fixos nas muralhas e portões. O chão tremeu, e um impacto, como de uma grande força invisível batendo contra a muralha, foi sentido. Um grande orque soltou mais um grito. Com isso, feras e orques se ajuntaram, atacando Galadriel, vindo de todas as direções. Eles sentiam o poder que dela emanava, e precisavam pará-la. Celebon e seu exército vieram em sua defesa, cercando-a, e lutando contra os atacantes, que chegavam como ondas bravias de um mar revolto. Os inimigos que conseguiam passar as barreiras de Celebon, paravam de súbito, largando suas armas, obedecendo ao comando da mente da Senhora de Lorien, numa atitude de servos devotados. Sua mente fraca não podia resistir ao poder de Galadriel, aumentado pelo poder do Anel da Água, Nenia, que ainda não se fora de todo. Eles fugiam ao seu comando, ou caminhavam até longa distância e se deitavam, dormindo o sono profundo. Alguns se voltavam contra seu próprio exército, ajudando Celebon e seus guerreiros da defesa. Galadriel chegou diante dos portões, e com um gesto de mãos, numa expressão de grande esforço, como se liesse algo muito pesado, fez o chão tremer novamente. Com isso, os portões e as muralhas caíram, e houve grande ruína de pedra sobre pedra. Assim, também Lúthien, a Bela, fez cair a torre de Tol Sirion, libertando Beren e os cativos que lá estavam acorrentados. Com as muralhas no chão, a hoste de Celeborn invadiu a fortaleza, e a batalha se tornou intensa. Wargis, orques, aranhas que desciam e saltavam pelas paredes que ainda restavam. Com isso, muitos elfos já haviam tombado naquela batalha feroz. Galadriel desembanhou sua espada, lutando em momentos do corpo a corpo, e em outros com sua mente, avançando, abrindo o caminho, e chegando à plataforma central, onde os três grandes orques Maiar estavam reunidos, redirecionando contra os elfos todo o poder que lhes restava. O último lance de escadas foi vencido por Galadriel, e enquanto ela enfrentava os três grandes orques lá no alto, Celeborn enfrentava dois lumisomens no pátio principal mais abaixo. A luta foi feroz e difícil, por vezes mantida apenas por um fio de esperança. A força maligna reunida naquele lugar resistia e era forte. Galadriel caiu por duas vezes, e por duas vezes se levantou, continuando a lutar. Celeborn também resistia com bravura, mas os lumisomens eram rápidos e de grande força. Ele já estava exausto, tinha vários ferimentos de garras, e mancava dolorosamente. Quando o senhor de Lórdia começou a sucubir, Haldir veio em seu auxílio, e juntos eles repeliam e atacavam, e fretando as grandes férias. No entanto, a vitória parecia estar sendo engolida pelo mar de inimigos ao seu redor, que só aumentavam. Foi então, que depois de um último brado à Varda, Galadriel concentrou e usou todo o poder que ainda lhe restava. E dessa vez, se uniu ao anel Nenia, a luz de Earendil, e seu poder e sua luz fluíram da senhora de Lórien, invadindo e tomando toda a dolguldur. Os grandes orques tentaram resistir e contra-atacar, mas sua escuridão foi tragada pelo reflexo do poder da luz da Silmarin. Assim, aqueles Maiar foram tragados e esmagados pela luz, e dolguldur foi libertada. Feras, aranhas e orques foram mortos, ou fugiram, alguns para as montanhas, outros para o leste, gritando em agonia, não suportando a luz que invadia e expurgava toda a fortaleza. Celeborn, renovado pela luz da estrela amada, venceu e matou uma das feras, enquanto a outra tomou sob a espada de Halder. Assim, foi expurgada a imundícia de dolguldur, e nenhuma parede de pedra pôde fazer barreira à luz do marinheiro. As nuvens escuras desvaneceram, e um céu de estrelas fez teto sobre a fortaleza, pois aquele dia de batalha já havia terminado, e a noite invadia agora o imenso mundo. Assim, foi banida a longa escuridão de Sauron de Treva Mata, e os cativos, presos nas masmorras, saíram em assombro, vendo as estrelas de Varda no céu. Seus corações abandonaram a angústia e o medo, e a terra parecia a eles jovem e bela novamente. A CIDADE NO BRASIL Naquele tempo voltou Radagast, o castanho, e com ele voltaram os animais, pequenos e grandes, à Treva Mata. Ele os havia conduzido às profundezas e esconderijos da floresta, para longe das batalhas de elfos, homens e orques. Lá ele os sustentara e deles cuidara, pois Radagast era discípulo de Havana, e tinha um amor zeloso por todas as criações da amada vale. O mago ajudou então os elfos a restaurar o que os orques haviam destruído. A região, desolada pelas chamas, brotou e ficou verde novamente. E altas e belas árvores cresceram no lugar das que haviam sido consumidas pelo fogo. A doença que assolava a floresta na região de Dol Guldur também foi dissipada, e houve cura e restauração por todas as partes de Treva Mata, que recebeu um novo nome. Numa pequena clareira gramada, ao lado de um belo córrego com águas transparentes, que corriam sobre um leito de pedras lisas, as árvores foram enfeitadas e um banquete preparado. Numa cadeira de madeira clara, estava sentado o rei Thranduil, e diante dele havia uma cadeira semelhante, que ainda estava vazia, mas não por mais tempo. Com o farfalhar de galhos e passos sobre as folhas, chegou a comitiva de Lorin, e Celeborn estava diante deles. Thranduil se colocou em pé, e quando Celeborn parou diante dele, Thranduil o abraçou com um sorriso aliviado no rosto. Muito me alegras por ter aceitado o meu convite, senhor de Lothlorien. Hoje é um dia de celebração e vitória, e não estaria completo sem a tua presença. Minha alegria se iguala a tua, rei da floresta, pois a sombra já passou e a aurora traz grande esperança. Minha senhora Galadriel, pede perdão por não estar ao nosso lado. Elrond, senhor de Mladris, virá a Lorien, e a bela Arwen Undomiel vem com ele. Assim há muito o que preparar e muito o que fazer. Partiremos em seguida para Minas Tirith, de encontro a Aragorn, que brevemente será coroado rei de Gondor. Muito apreciaria de ser convosco a Cidade Branca. Falou Thranduil. Pois lá também está meu filho, Légolas, e muito anseio vê-lo. Mas grande ainda é a necessidade do povo da floresta, e muito ainda precisa ser feito. Me consolo com as notícias de que ele vive e está sem ferimentos. Assim aguardarei seu retorno com alegria, pois, como bem disseste, a sombra já passou. Por isso alegremos-nos. Com esse encontro, no dia 6 de abril, que também era o dia do novo ano dos elfos, Hellebon e Thranduil celebraram a vitória sobre Mordor, e toda a floresta estava em júbilo. Naquele dia também foram tomadas importantes decisões. Renomearam a floresta de Trevamata como Erin Lasgalen, a floresta das Verdefolhas. Também dividiram as terras para cuidado e proteção. Thranduil tomou por seu reino toda a região setentrional, até as montanhas que se erguem na floresta. E Hellebon tomou toda a mata meridional abaixo dos estreitos, e chamou-a de Lórien no Oriental. Toda a ampla floresta entre essas regiões foi dada aos Beornins e aos homens da floresta. Erin Lasgalen se tornou bela e verde. Seus rios não tinham mais encantamentos, nem suas árvores eram mais sombrias e deformadas. E os elfos do reino da floresta permaneceram imperturbáveis, vivendo de forma pacífica e tranquila. Mas na floresta de Lórien, a luz e a canção foram se desvanecendo, juntamente com o poder do anel Nenia, que foi para o oeste com Galadriel anos mais tarde. O inverno chegou a Esmelir, e tristes, os elfos de Lórien partiram pouco a pouco, vendo que seu tempo na Terra-média havia afindado. Assim terminou a Guerra do Anel, tendo sua última batalha na fortaleza de Dol Guldur, que agora estava em ruínas. Seus arcos, colunas e pedras foram invadidos por trepadeiras e era, onde flores desabrocharam, alimentadas pela luz do sol, que invadia os lugares antes escuros. O mundo parecia jovem e belo novamente. Amém. 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 Obrigado.